Vamos começar falando do Corinthians, o Corinthians que vai receber sua casa de volta, o gramado da arena estava sendo trocado, joga na quarta-feira com o São Bento e está tudo uma passarela em Itaquera. Foram quatro anos, 121 jogos, 10.890 minutos, Mas finalmente chegou a hora de trocar o cansado piso em que o Corinthians comemorou um título paulista e dois brasileiros. Quando o Ancou dá aquele pouco de aperto no coração, porque ficou um pedaço da história, tudo que já tinha passado, Copa do Mundo, Olimpíadas. O Fabinho é corintiano, cuidou do gramado antigo e ajudou a implantar o novo. Um processo que começou no final de dezembro. A gente arrancou todo o gramado, raspou todo o gramado e todos os detritos que se acumularam nesses quatro anos de gramado da arena Corinthians. Chegamos então na camada de areia que a gente é original, aí a gente então colocou um pouco de areia nova, escovou o gramado para recuperar também um pouco das fibras sintéticas que tem instaladas no solo e depois fez toda a semeadura do gramado novamente. A arena Corinthians tem o único campo do Brasil que usa só o tipo de grama ryegrass. Essa é uma grama de inverno utilizada no futebol inglês para fazer a troca de tudo isso aqui. Em pleno verão brasileiro foi um desafio enorme, mas dá para perceber que o resultado ficou excelente. 20 milhões de sementes foram plantadas, 3 toneladas de adubo utilizados, 100 metros cúbicos de areia despejados. No total, o Corinthians gastou 500 mil reais para renovar o gramado. A gente plantou ele há pouco mais de um mês atrás. Então a tendência agora, ele sim já está pronto para uso e a tendência é melhorar cada vez mais. Então agora nós temos um gramado novo e sem escorregão. E com o tapa que o Fabinho vai dar antes da partida contra o São Bento, meu amigo, pode ter certeza que os jogadores vão jogar num tapete. Faço parte da equipe também, né? Porque eu cuido do campo, né? O jogador vem aqui jogar, eu me sinto como se... Se quando ganha aqui é... É como se eu estivesse ganhando também, né? O Lígia já vai testar esse negócio de grama em inglês ou já está? O time treina lá, mas é fechado.